Nem o sol, nem o mar, nem o brilho das estrelas Tudo isso não tem valor sem ter você Sem você, nem o sol da mais linda melodia Nem os versos dessa canção irão valer Nem o perfume de todas as rosas É igual a doce presença do seu amor O amor estava aqui Mas eu nunca saberia O que um dia se revelou Quando te vi Nem o perfume de todas as rosas É igual a doce presença do seu amor O amor estava aqui Mas eu nunca saberia O que um dia se revelou Quando te vi Amém 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 O que é isso?